O Fórum Mundial de Direitos Humanos ocorrerá entre 10 e 13 de dezembro, sendo ele em Brasília. Lembrando que esta é uma oportunidade, enquanto população LGBT, buscar uma melhoria em nossas políticas públicas que são defasadas em nosso país. A homofobia e a transfobia estão presentes no nosso dia a dia. Mesmo com políticas públicas tentando amenizar este tipo de violência, nossos direitos são violados diariamente. Sendo assim, esta é uma oportunidade, enquanto população LGBT, de podermos participar de uma melhora nas políticas públicas no Brasil e na construção também.